Olá, o meu nome é Ágata e esta é a leitura para janeiro de 2016. Eu vou usar o baralho de oráculo Karma Angels. Veja o seu Sol, Lua e Ascendente e também pode verificar o signo de qualquer Stelium que possa ter. Um Stelium é um conjunto de pelo menos três planetas no mesmo signo. Por favor, lembre-se que esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma previsão personalizada só para si, clique na lista de serviços aqui em baixo e poderá ver as leituras que eu disponibilizo juntamente com a tabela de preços. Se quiser trabalhar comigo, por favor, mande então um e-mail para duniazada.com. Este mês a tiragem vai ser de nove cartas e eu passo a explicar como é. Eu tirei esta tiragem aqui deste livrinho que vem com o baralho Karma Angels. Então, como é que é? Na coluna da direita, a coluna da direita representa as oportunidades presentes para este mês e a coluna da esquerda representa os desafios que têm que ser superados para conseguir alcançar as oportunidades que estão presentes durante este mês. A carta do meio representa a energia central durante este mês. A carta do topo, acima do meio, representa o possível futuro. E a carta abaixo daquela que está no meio representa o tipo de energia em que se deve concentrar para conseguir alcançar aquilo que o futuro lhe apresenta, se for positivo, ou para conseguir evitar algo negativo, se for esse o caso. Portanto, é assim que funciona para este mês. Vamos então à sua leitura. Carneiro, vamos então à sua leitura para janeiro de 2016. Carneiro ou Aries. Então, eu vou usar estas três colunas como princípio do mês, meio do mês e fim do mês. Então, no princípio do mês, na parte das oportunidades, a carta que lhe saiu foi o KCL, que é o número 18. Para mim, isto é um anjo ninja. E é um anjo um bocadinho diferente. O número 18, o que é que diz? O segundo livrinho que eu vou ler. O número 18, que é o KCL, é um mediador e o pensador ou meditador. Perante as questões humanas, este anjo cabalístico, distante e enigmático, muitas vezes permanece afastado e oculto. Ao estar associado com Saturno, traz dor e lágrimas a quem o merece. No entanto, em situações caóticas, é capaz de estabelecer um clima de moderação. Se esta carta tiver que dar um conselho sobre a melhor maneira de atuar, aconselharia a ser imparcial e deixar que os acontecimentos sigam o seu rumo. É engraçado que ele está associado com Saturno. Porque, se vocês notarem, aqui em cima tem aqui o símbolo do Saturno e aqui em baixo tem ali o símbolo... Isto mede o tempo, não sei como é que isto se chama. Mas são o tempo, medir o tempo, relógios, não sei qual é o nome daquilo. Está tudo associado com Saturno. Portanto, a oportunidade é, se houver algo negativo no princípio do mês, este anjo fará com que a dor e as lágrimas sejam moderadas se fosse a conseguir manter-se imparcial. Se fosse a conseguir não excluir-se demasiado nos acontecimentos, sejam eles quais forem. E qual é o desafio para conseguir atingir esta oportunidade? E a oportunidade, novamente, eu penso que é moderar o que de negativo possa ocorrer. Então, se segurar o desafio, o desafio é apresentado por Rafael, que é o número 2. Rafael, eu associo com... Por exemplo, se quiser fazer uma dieta, é Rafael, penso eu que se deve chamar. Então, Rafael, o que é que o Rafael diz? É o Sanador Celestial, ou é aquele que cura. Sanador, ou aquele que cura. É a carta deste anjo, cujo nome significa Deus Cura. Põe à vossa disposição o poder da sanação. Se você pedir, você vai receber. Se acreditar, tornar-se-á naquilo que deseja ser. Se tiver que fazer algum tipo de viagem, ou se tiver algum tipo de problema de saúde, Rafael vai estar consigo e vai protegê-lo ou protegê-la. Portanto, se fizer uma viagem, isto é uma possível interpretação, poderá moderar qualquer que seja a dor que possa ocorrer durante o mês de janeiro de 2016, carneiro, eu diria mais, embora possa estar presente durante todo o mês, talvez mais no início do mês. Se você mudar a sua dieta, poderá minorar qualquer tipo de problema, por exemplo. Porque Caciel traz a dor a quem o merece. Portanto, se você está a ter problemas de saúde e não faz nenhum tipo de mudança, se não começa a fazer exercício físico, se não muda a dieta, se não deixa de beber, se não deixa de fumar, então Caciel não vai moderar aquilo que poderia moderar, eu diria que muda a dieta, deixe de fumar, deixe de beber ou beba menos, também pode ser uma questão a nível mental. Se procurar ajuda, também poderá diminuir a dor e as tristezas, eu não sei porquê estou a pensar em alimentação. Cuide-se e isso fará com que Caciel ajude a moderar ou a limitar qualquer tipo de tristeza ou de dor que possa ocorrer durante este mês. Na segunda coluna, outra oportunidade, que eu vou ler mais para o meio do mês, tem Zadkiel, que é o número 32. E o que é que Zadkiel 32 diz como oportunidade? Segundo livrinho, Zadkiel, verificar e reivindicar. Este anjo indica perdão e piedade e também que é necessário evitar que as pessoas sofram. Quando aparece numa leitura, indica que não existe intenção alguma de fazer dano e que a situação é exatamente tal como ela se mostra. Portanto, a oportunidade é... Tem a oportunidade de perdoar, tem a oportunidade de demonstrar a sua piedade, tem a oportunidade de evitar que as pessoas sofram. E se lhe for oferecido alguma coisa, aquilo que lhe é oferecido é algo que é exatamente tal como se mostra, ou seja, não há segundas intenções. Então, isto é uma oportunidade, mais presente durante o meio do mês. E qual é o desafio? Se você superar, você terá essa oportunidade. Então, é Raziel nº 22 e o nº 22, o Raziel que o Raziel diz. Guardar segredos. Raziel, anjo dos mistérios, é o guardião da criação e de todas as coisas novas. Pede que você mantenha o segredo em qualquer situação na qual se encontre e que espere um momento propício para dar uma determinada notícia. Se você tiver algum tipo de notícia, tem que ficar caladinho durante algum tempo e isso fará com que lhe seja dado algo no meio do mês. Ou, se você descobrir alguma coisa, também pode ficar caladinho ou caladinha. Por exemplo, uma revelação e a oportunidade é perdoar alguém, imagina que descobre alguma coisa. De alguém que lhe fez alguma coisa e ou se descobre, talvez o melhor caminho seja perdoar essa pessoa em silêncio no seu coração. Não dizer nada, não dizer, ah, tu fizeste isto, roubaste minha namorada, não sei o que, tu fizeste, não sei, seja o que for. E use esse silêncio para perdoar silenciosamente a outra pessoa. Sim, também. Portanto, há vários possíveis significados. Mais para o fim do mês. Tem Gabriel, que é o número 3. Qual é a oportunidade que Gabriel lhe apresenta? Então, Gabriel. Número 3. Ui, 3. Mensagens milagrosas. Além de significar Deus é a minha força, esta carta sugere que deve escutar as mensagens que lhe cheguem. Algo que foi pensado especialmente para si está a ponto de chegar. Algo que você desejou, que durante muito tempo, dentro em pouco, poderá materializar-se. Deve dar atenção aos seus sonhos, tanto diurnos como noturnos. Portanto, pode estar a ponto, no fim do mês, de realizar um grande sonho. E deve também ouvir as mensagens. Pode ser, quando eu digo ouvir as mensagens, eu conto esta carta. São todo tipo de mensagens. Às vezes são coisas que você está a passar e há alguém a falar ao telefone e essa pessoa diz qualquer coisa ao telefone e parece que é indicado para si. Embora esta pessoa esteja a falar com outra pessoa qualquer, passa por si e diz algo que parece que é indicado para si. É mesmo para si. Portanto, ouça tudo. Todo o género de coisas. Pode ser mensagens que vêm na televisão, na rádio, pessoas a passarem a falarem umas com as outras, pessoas a falarem ao telemóvel. Seja o que for. Esteja atento e atenta a todas as mensagens que lhe chegam. Seja de que maneira for. Portanto, e a oportunidade de estar prestes a realizar o seu sonho. Isso poderá ocorrer se você conseguir ultrapassar o desafio que lhe é apresentado por Nathaniel, número 23. E o que é que o Nathaniel lhe diz? Vingança. Vingança e vitriola. Não sei como é que diz este espanhol. Porque não há aqui a tradução em português. Portanto, vamos só ler como vingança. O presente de Deus, Nathaniel. Que expressa esta carta deve entender-se como uma mudança imprevista. Também a vontade de esquecer o passado e ver as coisas a partir de uma perspectiva nova. É uma presença impetuosa que o arrastará para um caminho novo, à margem, independentemente do que você possa pensar sobre isso. Portanto, se você conseguir aceitar esta nova mudança que ocorre de um momento para o outro, vai ter o tal presente que sempre desejou. Ou vai conseguir materializar aquilo que sempre desejou no fim do mês, conseguir aceitar esta mudança imprevista. Também se conseguir ultrapassar o passado e esquecer o passado. E ver as coisas numa perspectiva nova vai ter, então, a materialização do tal presente. Em inglês, eu que tenho aqui, há ainda outro significado, que é... Esta carta também mostra que estamos ligados com outras pessoas e devemos trabalhar juntos para algo... For the greater good, ou para algo superior, para o bem de todos e que não deve fazer as coisas sozinho. Então, o desafio também é trabalhar com outros. Este anjo parece que está aqui a obrigá-los a estarem todos juntos. Trabalhar com outros para que algo bom e superior seja atingido. E se conseguir fazer isso, então, materializará algo que sempre desejou. A carta do meio, que é a energia que está presente durante este mês todo, que é o Uzi-L. É o número 31. É um anjo que está numa conchinha ali a falar com os peixes. E o que é que o número 31 diz? Vamos ver. Compaixão atenta. Enquanto que o nome deste anjo significa Deus é a minha força, a energia desta carta vem do facto da sua grande compaixão, da grande compaixão que expressa. E anima-vos para que sejam fortes e para que persigam com afinco os vossos objetivos. Quando esta carta aparece numa tiragem, significa que neste momento há que prestar atenção ao vosso próprio caminho. Pois, estejam atentos durante todo este mês. Vocês vão estar atentos ao vosso próprio caminho. E o conselho que dá é que devem continuar a ser fortes e perseguir com afinco os vossos objetivos. A compaixão, eu diria que é também para convosco. Não só para com os outros, mas também para convosco. Na carta do futuro, o anjo que saiu foi o Mahatia, que é o número 12. E o pauzinho aqui, não sei se vêem lá no topo. É o sol. E cá em baixo tem mil livros. Mahatia, número 12. O que é que o futuro... Qual é o possível futuro durante este mês de janeiro de 2016? Então, o possível futuro é felicidade e harmonia. Mahatia é outro dos anjos cujo nome se compõe de 72 letras. E incita-o a procurar aquilo que está em maior harmonia consigo próprio. Quando esta carta aparece numa tiragem, significa que tem que dedicar-se àquilo que o faz mais feliz. E tem que pôr os seus próprios interesses à frente dos interesses dos outros. Esta carta também aconselha a que se concentre apenas no que já sabe fazer, sem que arrisque coisas novas. Normalmente o carneiro tem esta coisa de... Às vezes chateia-se e para um projeto, porque aquele projeto já está a aborrecê-lo ou a aborrecê-la e começa outra coisa nova. Portanto, o conselho é, ou melhor, o futuro, é continuar a trabalhar naquilo, se isto for um projeto, seja no que for, naquilo que lhe dá grande prazer e harmonia, naquilo que está de acordo com os seus próprios objetivos de vida, com os seus próprios objetivos espirituais. Se houver assim um projeto realmente em termos materiais, continue a trabalhar nele e não comece outro novo. Imagine que está a escrever um livro, corrige esse livro. Imagine que está a trabalhar num quadro, continue a trabalhar nesse quadro, não comece nada novo. Imagine que está a fazer uma app, continue a trabalhar nessa app, não comece outra nova. Ou seja, não comece algo novo. Continue a trabalhar naquilo que está a fazer, persiga os seus próprios objetivos e é assim que vai atingir felicidade e harmonia. Isto é o futuro. E qual é a energia na qual se deve concentrar para conseguir atingir este futuro? Então, é o Geliela, que é o número 15. Tem ali um símbolo que é o símbolo do Mercúrio. O Mercúrio tem a ver com comunicação, também está relacionado com irmãos. Também está relacionado com viagens feitas de pequeno curto. Viagens breves, viagens dentro de... Por exemplo, casa, trabalho, casa é algo conectado com Mercúrio. Então, o número 15, Geliela, o que é que o número 15 lhe diz? É, como é que é? Em inglês, em inglês, como é que é a tradução? Pois, fixer of faults, é aquele que arranja o que não está bem. Sim, o que... Sim, o que se diz, não é arranjar. Sim, trabalha naquilo que não está bem. Arranja, sim, algo que não está bem. Este anjo dá vitória aos mais débeis. Esta carta representa a perfeição do dito querer é poder. Já que põe em ressalto as relações e ajuda a pessoa a remediar os erros, pois remediar os erros, os seus e os outros, de maneira a conseguir encontrar a harmonia. Ok? Então, este... Para ter harmonia, para continuar a trabalhar, para continuar no seu próprio percurso, você tem que... Imagino que é um projeto, tem que... Imagino que é um livro. Então, tem que rever esse livro, ver aquilo que funciona, ver aquilo que não funciona. Imagino que o projeto é uma casa, não é? Imagino que está a arranjar uma casa. Então, tem que... Imagino que está a trabalhar na parte de eletricidade. Então, tem que rever toda a parte de eletricidade, arranjar aquilo que não funciona, reparar, tem que fazer reparações. Imagino que são projetos deste género. Ou imagino que é uma relação. E como é? Ali Mercúrio. Imagino que é uma relação com um irmão, com uma irmã. Tem que arranjar maneira de ter harmonia com esta pessoa. Tendo harmonia com esta pessoa, você terá mais harmonia consigo e conseguirá avançar nos seus projetos. Ou seja, a maneira de conseguir aquilo que você quer, a maneira de conseguir concentrar-se naquilo que você quer, é reparar algo. Pode ser reparar uma relação, pode ser reparar um projeto, arranjar um carro, Mercúrio também está relacionado com carros, é reparar algo. e assim você obterá aquilo que quer durante este mês de janeiro. E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si, carneto. Espero que tenham um ótimo mês. Novamente, se quiser uma leitura privada comigo, por favor, mande um e-mail para tuniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto de trabalhar consigo. Muito obrigada. E aí E aí E aí